Ai, é qualquer coisa. Olá amigos, sejam mais que não bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou furar o certo. Bom gente, então, a gente tá indo lá na RetroArte e eu não sei o que falar. Ai, tá filmando. Gente, consegui, furei. Só escolheu uma lágrima. Eu achei que ia doer, tipo, mais... A emoção? É. Eu achei que ia doer. Não, não. Só vou tirar o marcador agora. Então já te mostra. Ele é mais desconforto do que dor, né? É. Tipo, pra passar a agulha foi bem rapidinho. Quando você pensa que vai começar, já acabou. Não sangrou. É mesmo, não sangrou. Eu achei que ia sangrar. Não, nada, nada. Hoje a gente utiliza agulhas que são bem... É, eu tava procurando um monte de vídeo no YouTube, aí tipo, os caras furando demoravam muito pra passar. É, ou quando eu tava ali sentado e... E vai passar. De um lado, do outro. Se tiver essa incrição, você já aproveita pra tirar com o botonete. Porque você já aspirou ali o vapor, então ele não vai doer. Se você limpar no meio da tarde, ele seco ali, ele dói pra caramba. Então não mexe. Aí durante o dia você vai pegar uma gase, encharpe com soro fisiológico, gelado de preferência, e vai fazer compressinha. Vai colocar ali no local. Você pode até pôr em uma região um pouquinho maior, não precisando de seramento só ali no furinho. Basicamente isso. O soro a gente indica de três a quatro vezes no dia, pelo menos. Como o nariz ali, a área nasal é muito cheia de decorrego, então a gente tá aspirando bactéria o dia todo, né? Então limpar bastante. Cuida com a máscara agora. Se puder trocar a máscara mais vezes, por estar em contato ali. E é basicamente isso. Se você sentir muita dor no quarto ou quinto dia, que é o período de expulsão, você toma relaxante muscular. Que é o que é mais tranquilinho, assim, pra... Pra doença, ela não pode tomar de inflamatório, senão ele bloqueia. Precisa inflamar, né? Fazer o processo de expulsão e de absorção do corpo. E qualquer dúvida, você vai me mandar um ato. Vou passar bem certinho, né? Bom, gente, aqui é a RetroArte. Então, tipo, se vocês moram em Canaim, o endereço tá aí na tela. Aí ela me deu aqui um coisinha de... Um cartãozinho de cuidado e tudo mais. Muito legal, gente. Depois em casa eu mostro melhor pra vocês. E é isso. Nem dá pra ver, pera. Olha, gente. E assim, gente, o que que doeu? Se doeu, né? Foi tipo assim, eu cheguei lá, dela marcou com um negócio, assim. Primeiro ela limpou, dela marcou. Aí, tipo, na hora dela furar, eu não senti nada. Ela, tipo, falou, já? Aí eu fiquei assim, né? Vai doer. Aí na hora que ela terminou de passar, ela falou, pronto. Eu fiquei, tipo, amada. Daí o que mais doeu foi só na hora dela ajeitar o piercing. Tipo, virar ele pra atravessar. Mas, tipo, foi só na hora de atravessar o piercing. O furo não dói, gente. Não dói. Tá? Só dá um desconforto. E é meio estranho, mas sei lá. Bom, a gente tá aqui no estacionamento do supermercado. Porque o meu ativo foi comprar umas coisas lá. Aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui. Até porque tudo meus vídeos eu gravo em casa. Então, pra diferenciar o ponto, eu vou gravar no carro. Top. Mas, enfim. Dicas para cuidar do seu piercing. Eu não vou ler tudo, porque é tudo isso. Mas, pode... Credo, minha câmera tá suja. Pera, tava suja. Ai, gente, tava suja. Desculpa. Não sei se seria... Vai. Ela praticamente grifou as partes importantes, né? Ó, eu tenho que fazer limpeza com sabonete Protex. Passa soio fisiológico gelado. Ela disse que duas ou... De duas a quatro limpeza por dia. Meu Deus, se falar coisa errada, a mulher vai assistir o vídeo. Enfim. É... A mulher. A mulher. Amanda. Amanda. Amanda Piercings. Nossa, fé. Aí, ainda bem, eu não posso consumir carne. Nem coisa do mar. Só coisa que eu não gosto. Ainda bem, amém. Pior se fosse um açaí, né? Venham aí. Se não quiserem, eu também não leio. Toma. Da, 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 da. Olha, que coisa mais linda. Bom, gente, pra fazer uma graça, né? É, e também porque o vídeo tava muito curto, eu decidi mostrar um pouquinho dos meus cuidados pra vocês. Aí, eu acho que era meu segundo dia e eu tava com o nariz meio inchado e com muita dor. Dói um pouquinho no segundo dia. Na verdade, no segundo dia é o dia que mais doeu pra mim. Aí, depois já foi bem de boa. Eu já tô faz umas duas semanas com o piercing. E aí, eu também decidi mostrar pra vocês eu limpando depois com o soro. Que eu também limpei com cotonete, que eu achei mais fácil do que com a gaza. Mas vocês sabem o que vocês acharam melhor. E é isso, gente. Eu amei. O que importa é que eu achei que eu fiquei linda, divônica e é nóis. Bom, amigos, estou aqui eu editando o vídeo e eu vi que eu esqueci de finalizar. Porque eu sempre, eu tenho um problema sério em esquecer de finalizar o vídeo. Mas é isso. Já faz, acho que duas semanas que eu tô com o piercing. E ele, tipo, mexe já um pouquinho assim, sozinho. Porque ainda faz de vez em quando umas casquinhas e tudo. Mas, ó, eu mexo nele, não dói nada, entendeu? Se vocês têm agonia, não assistam, tá? É muito bom. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. E como eu disse, gente, é super de bolo. Vocês viram também. A minha mãe, eu não expliquei pra vocês por que eu não mostrei furando o nariz. Colocando o piercing só depois que já tinha furado. A minha mãe, gente, quase teve um piripaque lá. E era pra ela ter gravado. Ela falou que não ia conseguir gravar. E aí, ela acabou que viu tudo e disse depois. Não, se soubesse, eu tinha gravado. Tô com vontade de moer a cara dela. Mas como ela é minha mãe e eu amo ela, eu não fiz isso. Então, se inscrevam no canal se não forem inscritos. E ativem o sininho. Ignorem o sumiço aqui no canal. Mas eu acho que vai ser postado um vídeo por semana. Não sei, gente. Porque eu ia dar um tempo pro canal. Mas tá todo mundo aqui em casa que quer me espancar. E me sigam nas minhas redes sociais. Minha Instagram é super ativa nos stories. E é isso, gente. Beijos, kisses e... Ah, e só uma coisa, gente. Nunca mais eu limpei por isso. Agora eu só limpo no banho. E não inflamou. Não precisei de antisséptico. Só com o soro e lavando no banho, ó. Tá bem, Buenas. Super tranquilo. Então é nóis. Tchau.